Amantes do automobilismo e virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e vamos aí para um resumão, um resumão, um baita resumão de setups de circuitos aqui no Fórmula 1 2019, muita gente pedindo no canal, muita gente pegou o Game Pass no Xbox One então fica aí uma dica de base de setup de alguns pilotos recordistas aqui no tomada de tempo do game, alguns pilotos, boa parte deles andando aí no controle para isso agradeço aí uma troca justa, você que está conferindo esse vídeo, se inscreva no canal deixa o like e usa esses setups como base aí para você preparar a sua jogatina online e também modo carreira vamos aqui para o circuito da Austrália, tentar passar o mais rápido possível para o vídeo não ficar longo passar rapidinho aqui, Pedro Henrique é o melhor recorde lá entre os brasileiros numa plataforma do PS4 aerodinâmica, anote aí, 5x6, diferencial 50%, 65% cambagem tudo no máximo, toe tudo no mínimo, suspensão 1 e 2, barras estabilizadoras 3 e 9 e altura frontal 3 e a traseira 4 pressão dos freios é quase que um padrão no time trial, 92% para quem está sem ABS e 54% na distribuição pressão dos pneus 23.0 e 21.5, a lista é quase que no padrão vamos ao próximo circuito, circuito do Bahrein, depois que você precisar de um circuito específico você vai avançando o vídeo aí na tela, você vai acompanhando aí na timeline do seu vídeo você vai comparando e procurando o setup que você precisa para determinado circuito setup de chuva, chuva extrema, ele é uma base, mas varia muito porque não é sempre que tem chuva extrema no Fórmula 1 então você vai ter que realmente ajustar ali para, dependendo da circunstância, vai chover no meio da corrida, intermediário, enfim varia bastante, que o que resume muitas vezes é aumentar a rigidez das barras e também da altura do carro vamos para o Bahrein, circuito que dificilmente vai chover no deserto o Pedro Henrique é o melhor tempo, vamos carregar o setup dele aqui na casa de 1.26 o tempo dele, 3.7 na aerodinâmica 50% ou 60% no diferencial tudo no máximo na cambagem, tudo no mínimo no toe, não vou dizer os decimais porque não vale a pena 1.2 na suspensão 1, suspensão bem macia, 3 barras estabilizadoras dianteiras macias, mais dura 9 na traseira altura do carro 2 e 3 nos freios ele deixa quase todos os circuitos dele, 92% e 54% e a pressão dos pneus 23.4 e 21.5% você pode aumentar a pressão dos pneus para 100% se você usa o ABS vamos ao terceiro circuito da temporada que seria a China, mudou bastante o calendário no Fórmula 1 2020 mas também mudou mais ainda com a pandemia alguns circuitos não estavam nessa ordem exatamente em Baku acontece um pouco mais à tarde e é o próximo circuito que a gente vai ver aqui em Xangai é um circuito que tem muita aerodinâmica também, mas tem longas retas então você tem que trabalhar o carro aí muito em desaceleração de freio de motor usando bastante o câmbio, pouco freio para não travar a roda sem o ABS em um circuito que você tem que ter velocidade máxima ali nas duas retas que são retas que dão disputa de posição tanto para quem ataca como para quem defende carregando o setup aqui, Pedro Henrique também é o melhor tempo anda na casa de 29.8, pouquinho na frente do Matheus ali, de outros pilotos na aerodinâmica 4.7, você pode jogar 5.8 também 50% 60% diferencial, suspensão, com perdão, na cambagem tudo no máximo, o yotou e no mínimo a suspensão 2.2, barra 5.9, 3.4 em altura a altura quase que um padrão também assim como os freios 92% 54% na distribuição pressão dos pneus 22.6 e pressão traseira dos pneus 20.7 agora sim nós vamos lá para o circuito de rua que talvez seja o preferido de muitos jogadores no game Azerbaijão, Baku eu estou na casa de um 30 aí na China vamos ver aqui em Baku o setup aí deixa esse vídeo salvo aí na sua playlist na lista de produção, compartilhe para os amigos que estão pegando o game agora e querem ter uma base ali para baixar pelo menos um segundo no tempo claro que pilotagem vale, faz muita diferença mas saindo do padrão e um pouco o setup ali em base você já consegue mexer em alguma coisinha ou outra e durante o vídeo a gente vai falando sobre isso o Pedro Henrique ainda é o melhor tempo aqui desde julho 1.36.5 está entre os melhores pilotos aqui em quase todos os circuitos parece meu amigo Zicaloco ali também 3.4 na aerodinâmica diferencial ativo 50% e o inativo 60% o Pedro Henrique quase sempre joga assim vai do piloto mudar um pouquinho cambagem tudo no máximo, tom no mínimo suspensão máximo macia possível 1 em 1 para deslizar bastante o carro barra estabilizadora 5 e 8 3 e 4 na altura nos freios a mesma coisa 92 e 54% pressão dos pneus deixa alta 23.8 22.3 para quem não sabe o Bacu tem longas retas então você aumentando a pressão você tem um mínimo de aderência o melhor de contato possível com o asfalto e aí facilita para pegar a velocidade nas retas tem que tomar cuidado com a temperatura também vamos agora para Barcelona GP da Espanha casa do Alonso que volta no Fórmula 1 2021 pela Renault um circuito que eu gosto muito tem bastante variação para muitos é um pouco sem graça porque é um circuito difícil de ultrapassar só na reta dos boxes ali se você sai embalado a última curva prejudica muito a entrada no vácuo para você ultrapassar o adversário e vamos aí para a Espanha o recordista será que é o Pedro Henrique também? sim, Pedro Henrique é o melhor tempo tem ali o Barra Bianca ali aparecendo em terceiro para quem não conhece o canal dele dá algumas dicas também Baja na pista procure aí Baja com J Baja na pista que você vai conseguir umas dicas legais aí no Fórmula 1 ele é um piloto muito competente 5,9 de aerodinâmica vai o Pedro Henrique na Espanha 50,60 no diferencial na cambagem e Toei deixa tudo no máximo na cambagem e Toei no mínimo na suspensão 1,2 5,9 nas barras estabilizadoras 3,4 na altura e o padrão que ele deixa no freio 92% e 54% pode subir a 100% quem usa ABS 23,0 e 21,1 é a pressão dos pneus no Fórmula 1 2020 muita gente usando a distribuição do freio quase que 150% e a pressão dos pneus o mais baixo possível em 2019 ainda tem uma diferença pequena aí para alguns pilotos que normalmente na corrida abaixa um pouco mais a pressão sim principalmente para fazer volta boa de qualificação vamos para Monte Carlo circuito de Monaco circuito de costas circuito de rua tem uma queda de quadros aí no jogo por conta desse gráfico pesado e está muito bonito também no Fórmula 1 2020 circuito difícil para quem anda no controle é mais fácil ou menos difícil para quem anda no volante e vamos ver aí o Pedro Henrique se ele é o melhor tempo aqui no controle entre os amigos aqui da listagem o recordista é ele mesmo 183 já tem um tempo aí desde fevereiro ninguém bateu o Júlio está na cola dele e tem o Mate da Lof também que deve andar de volante sem nenhuma assistência 10 e 11 na aerodinâmica é normal em Monaco você andar com a aerodinâmica bem alta diferencial 50% 60% para evitar de rodar tudo no máximo na cambagem tudo no mínimo no toy suspensão o máximo de macia possível 1 em 1 4 e 5 nas barras um pouco macias para Monaco e a altura do carro 4 e 6 para evitar os bumps do circuito que atrapalham um pouquinho as zebras de chinquene pressão ele deixa quase que padrão do jeito que ele sempre costuma colocar 92% 54% e também pressão dos pneus ele deixa o mínimo possível para ter o máximo de aderência possível praticamente Monaco não tem reta Monaco é só curva vamos agora para o circuito seguinte Canadá-Montreal também um dos circuitos aí tradicionais preferidos de rua da galera dos pilotos muito desafiador é muito comum chover no Canadá em Montreal e vamos aí abrir um setup que pode variar bastante entre os pilotos sim volante controle com assistência assistência Canadá é muito braço é muito câmbio também você usa e usar todas as faixas da pista mesmo com os bumps em bravas altas você precisa porque é uma pista demasiadamente estreita você precisa usar bastante as zebras aí no circuito do Canadá e o Bruno Sports aparece aqui ele que sempre liderou vários recordes aqui no começo de 2019 tá aí o Bruno Sports 17628 é o melhor tempo aí desde junho e vamos ao setup dele 5,7 na aerodinâmica tem gente que joga mais alto mas não dá para jogar muito baixo no Canadá 55% 70% no diferencial inativo para facilitar a entrada de curva é um circuito que tem muita curva você precisa explorar bastante principalmente quem está no controle quem está no volante pode diminuir um pouco a aerodinâmica cambagem tudo no máximo torre no mínimo suspensão 1 e 2 bem macio 4 macio as barras estabilizadoras na frente e na traseira ficou bem rígida 9 é muito comum os pilotos diferenciar bastante isso aqui diminui um pouco varia mas no 2020 também varia bastante na altura do carro 3 e 5 pressão dos freios 90% usa bem baixa o Bruno e distribui o peso quase que 51% por essas longas curvas que temos no Canadá não digamos que longas curvas mas tem um raio tem uma tangência longa 23% e 20.0 é a pressão dos pneus no Canadá Montreal vamos ao próximo França um circuito que não é muito popular nem todo mundo gosta o Ricard é um circuito difícil de ultrapassar é difícil de andar no controle chato quando chove e um circuito que apesar de projetado ele não atrai muitos fãs não embora eu acho legal ali aquela longa reta que a gente tem que na Fórmula 1 poderia ter que continuar em outros jogos como a Seto Corsa ela prolonga aquela reta e na Fórmula 1 você tem um S para diminuir a velocidade dos carros vamos ao recordista aqui espero que nem sem nenhum corte 1.28.867 é o Pedro Henrique desde junho 30 de junho vamos agora um pouquinho antes de lançar o 2020 4.5 na aerodinâmica o diferencial ativo 50% 60% no inativo cambagem tudo no máximo motor e tudo no mínimo 2.1 ele deixa um pouquinho menos macia na frente bem mole a barra estabilizadora dianteira 3 para facilitar as vezes ali a agressão ataque a zebras e 9 na traseira para dar uma segurada no carro embora deixa o carro um pouquinho a risco também de saída altura frontal 3.4 na traseira pressão dos freios 92.54 como ele quase anda sempre no seu controle e pressão dos pneus ele coloca razoavelmente baixo 22.6 20.3 circuito que nem todo mundo gosta de treinar mas necessário para quem está correndo no modo carreira agora vamos falar falamos de circuito que a galera não gosta mas vamos falar do circuito que todo mundo gosta quase todo mundo gosta do circuito da Áustria circuito de longas retas frenagens fortes tem curvas de média é quase que um autorama vamos dizer assim a gente fala que é pista de kart não é um autorama aquele antigo autorama que a gente brincava as curvas da Áustria são bem parecidas embora no autorama não tem curva de 90 graus não tem hairpin vamos aqui para o recordista que é o Vitinho Esportes Vitinho Esportes aparece aí destoando como recorde 1,3 6,3,8 no Fórmula 1 2020 a galera já está no 1,2 3 e 6 na aerodinâmica vai o Vitinho 65% no ativo 60% no inativo então ele dosa bem no pé para não rodar no inativo e aproveitar a saída dessas curvas travadas das duas principais curvas travadas do circuito da Áustria praticamente é a terceira reta do circuito 3,5 na cambagem ou seja ele anda tudo no mínimo na cambagem dianteira e tudo no máximo na traseira já o Toy ele anda com tudo no mínimo na suspensão ele deixa bem macia 1 e 2 um pouco menos na dianteira barra estabilizadora 5 e 9 e altura frontal 3 e 4 se chove normalmente tende a barra estabilizadora da frente ser mais rígida para o carro não espalhar tanto pressão dos freios 92% 54% na distribuição e pressão dos pneus 23,8 21,9 aproveitando aí as velocidades nas retas aproveitando a velocidade nas retas vamos agora ao próximo circuito Grã-Bretanha o circuito da vez na Fórmula 1 circuito dessa temporada atualizada da pandemia vamos aí com os carros da Racing Point andando muito Fórmula 1 2019 chegou aí no Game Pass para o galera do Xbox então para isso estou fazendo tomar de tempo para ajudar quem estiver começando no game pouca coisa mudou realmente do Fórmula 1 2009 2020 a não ser os modos tem um recheado modo My Team ficou muito legal mas muita gente permaneceu ainda no 2019 então vale a pena aqui todos os setups de todo o circuito e o Vitinho Sports é o melhor tempo andando na casa de 1,25 a galera já está no 23,9 lá no 2020 3,6 na aerodinâmica o Vitinho usa ele não mexe no diferencial ele deixa 75,75 aliás um dos poucos circuitos onde o setup padrão não anda mal é o circuito da Grã-Bretanha talvez porque por base muitos carros treinem na Fórmula 1 talvez seja por isso não sei 3,3 na cambagem 1,6 na cambagem traseira toe 0,08 e o toe traseiro 0,41 facilitando curvas o toe no mínimo facilita retas quando começa a subir o toe para facilitar algumas curvas 1,3 na suspensão 6,9 na barra estabilizadora 3,4 na altura do carro 90% apenas na pressão dos freios e 52% na distribuição e aí a pressão dos pneus dianteiro é 24,2 e 21,5 faça o teste com a pressão dos pneus você vai perceber que ele aproveita mais essa pressão alta as retas de Silverstone e até as curvas de alta alta velocidade a pressão do pneu vai bem só que tem que tomar cuidado com a temperatura já baixa o pneu com toda a asfalto você controla bem a temperatura mas pode ter uma certa dificuldade com relação ao desgaste de pneu também os dois desgastam excesso de temperatura com pressão alta também desgasta o pneu mas muita gente prefere deixar ele murcho para também dosar ter o máximo de gripe possível menos espalhar e não gastar tanto pneu vai dar tocada do piloto vamos agora para Hockenheim é isso? circuito da Alemanha é isso mesmo circuito que não está no circo da Fórmula 1 em 2020 não sei se deve voltar deveria voltar nesse período de pandemia mas questão de política é um circuito legal principalmente fora a parte do estádio ali é um circuito realmente que tem muita disputa de posição retas longas harping curvas travadas então é um circuito que você tem que dosar um pouco varia bastante o setup entre os pilotos entre tocada volante circunstância de corrida clima Hockenheim varia bastante vamos ver o Pedro Henrique como é que ele anda se ele anda quase que no padrão dele tem bastante gente boa aqui entre os primeiros 4 e 5 na aerodinâmica no diferencial 50 a 60% na cambagem tudo no máximo torno mínimo suspensão 1 em 1 bem macia barra estabilizadora 6 e 9 altura do carro 3 e 4 quase que padrão no 2019 e aí a pressão dos freios também 92% 54% você pode mexer um pouquinho no balanceamento entre um período da volta e outro deixando mais pra frente nas curvas travadas e equilibrando mais nas curvas mistas ali perto do estádio por exemplo pneus 23.0 e 21.1 essas dicas que eu vou dando pra você você vai acostumando que eu sempre repito sempre passo em vários vídeos facilita bastante tudo isso aí eu pego como referência esses pilotos que andam com recorde fico pentelhando eles lá um pouquinho alguns escondem pouco o setup outros jogam mais aberto mas de alguma forma a gente sempre ganha com um contato com pilotos mais experientes falar por experiência vamos aí pra Hungria que tivemos já experiência na Fórmula 1 e vamos aí pro GP da Hungria Hungaroring circuito que tem poucas retas muitas curvas trabalha muito câmbio também e muita asa depois de Mônaco acho que é um circuito que tem muita aerodinâmica também mas precisa ter motor precisa ter bala pra poder disputar fazer boas corridas embora ultrapassar aí seja muito difícil vamos ao Bruno Esportes é o melhor tempo ele fez em 2019 quase um ano um ano já praticamente um ano praticamente que ele tem esse recorde e ninguém bateu 9,10 na aerodinâmica eu lembro que eu ando com carro clássico nessa aerodinâmica bem alta também 50,60 no diferencial vamos a cambagem detalhada 2.8 1.7 e o 2 0.13 0.23 2 e 1 na suspensão 2 e 7 nas estabilizadoras e 4 e 5 no frontal talvez aproveitar bastante as zebras principalmente da chinquene lá que é um terror 100% na pressão dos freios e 53% na distribuição 23% na pressão dos pneus na frente e 20.3 na pressão dos pneus traseiros vamos a outro circuito agora circuito da Bélgica circuito da Hungria eu gosto muito de andar eu não acho um circuito difícil mas um circuito realmente muito técnico o piloto tem que estar sempre concentrado ali o máximo para não errar pois alguns erros nele é fatal os muros não são tão longe assim embora tem bastante área de escape também no circuito da Hungria vamos para espar o circuito tradicional também todo mundo gosta de correr embora subir é ruge é sempre um terror tem vídeo no canal mostrando aí como você pode subir é ruge tanto no Fórmula 1 2019 mas como já fiz vídeo no Fórmula 1 2020 já já vai estar disponível no canal é só você ativar o sininho aí o Paz é ainda o melhor tempo 1.42.558 eu me lembro que muita gente desde o começo está com esse tempo aí no Fórmula 1 já tem um bom tempo esse registro aí de tempos no Fórmula 1 e aí o Pedro Henrique na casa de 1.5 na asa eu vario às vezes eu coloco 2.6 depende muito do piloto mas no Fórmula 2020 o pessoal está colocando a traseira a dianteira no 3 65% no ativo 60% no inativo cambagem tudo no máximo toa e tudo no mínimo 1 e 2 na suspensão 3 e 9 na barra estabilizadora traseira e na altura do carro 2 e 3 lembrando que não vale a pena pegar tanto as zebras aqui na Bélgica não sei que sejam curvas lentas a pressão dos pneus pressão dos pneus 92 e 54 e pressão pressão dos freios 92 e 54 pressão dos pneus 22.6 e 20.3 aqui em Spa Spa muda também bastante o setup você tem que valorizar um ponto da pista já aqui Spa é necessário muito setup porque é um circuito de alta velocidade e se você tiver no padrão vai sofrer muito mas ainda é no circuito de Monza Itália um dos circuitos menos difíceis mais fáceis do circuito para iniciantes treinar eu sempre recomendo Spa treinar frenagem retomada é sempre importante Spa que é um circuito ou melhor Monza porque é um circuito que dá para o piloto decorar mais fácil o traçado vamos lá para Monza eu mexo bastante no setup Monza e nós temos o VT Sport como melhor tempo e temos aqui o Ramon o Desramon está aqui também entre os melhores pilotos ali um 18.591 no F1 2020 já estão um 18 gravado 18.0 2.3 na aerodinâmica ou seja menos asas possível tem gente que usa 3.3 na transmissão 50% 60% tudo no máximo na cambagem tudo no mínimo no 2 estabilizadora ou melhor suspensão deixamos ela 2.2 e nas barras estabilizadoras tudo de 11.11 tem gente que deixa até 1.11 aproveitar um pouco a parabólica altura frontal 3.3 e os freios olha aqui só um circuito que tem frenagem forte 84% e 56% ou seja jogar mais para frente porque o peso vem jogado quase que em todas as frenagens para frente do carro e não para lateral exceto na parabólica a última curva 23.0 20.7 na pressão dos pneus traseiros e é assim que vai o nosso colega vamos aí para o próximo circuito circuito de rua difícil 69 trocas de marchas eu contei em uma volta minha circuito realmente muito desgastante para o piloto tem o fator de ser a noite facilita um pouco o calor da região e um circuito que você tem dependendo da pressão dos pneus um excesso de temperatura e aí você começa a perder gripe é um circuito que mesmo com as zebras altas você precisa pegar por dentro dessas zebras então é um circuito realmente muito técnico circuito de singapura e também polêmico pouca gente termina pá 02 é o melhor tempo desde maio 1.33 3770 os caras já estão no 32 lá no 2020 inclusive acho que ele também tem uma galera legal aqui o Bruno Joufre aparecendo aí também entre os primeiros até o Azevedo lá que corre na F1BR do Marco Silva 10 e 8 na aerodinâmica tem gente que usa diferente 8 e 11 nesse caso aqui ele colocou 10 e 8 enfim tem gente que mexe um pouquinho mas aqui você vê que ele colocou facilitando para o carro não espalhar tanto na saída de curva e agredir um pouco mais a curva então facilitando a entrada de curva em Singapura e aproveitar o que tem de asfalto depois para manter o carro na pista então se recuperar para a próxima curva que é comum característica do Singapura você não tem aquelas curvas sequenciais a uma ou outra só que você tem sequenciais ali no começo mas lá no meio 50% 60% no diferencial olha como a cambagem muda bastante em circuitos de rua ou circuitos que tem muitas curvas como Hungria e Mônaco cambagem dianteira 2.5 1.4 na traseira o toio 0.13 e 0.26 já vi esse 0.3 aqui já em outros circuitos 1 e 1 deixam na suspensão 6 e 8 nas estabilizadoras um pouco mais firmes altura frontal 3 e 4 difícil de falar frontal hoje 92% e 54% nos freios e 22.2 20.3 na pressão dos pneus aqui em Singapura não tem muita reta para se aproveitar Singapura então a ideia às vezes também você variar um pouquinho na pressão dos pneus vamos para a Rússia sócio circuito que muita gente também gosta circuito de curvas muito parecidas tomar cuidado com as punições circuito de média velocidade eu não acho o circuito muito rápido mas um circuito que desgasta pouco o pneu e é um dos melhores circuitos que você pode treinar o uso do Mix RS que é diferente do Fórmula 2020 você tem que trocar até 5 tipos de Mix no RS e também além da mistura de combustível mas é um circuito muito legal para você controlar o Mix eu aprendi a usar o RS na Rússia o Paz 02 é o melhor tempo desde abril seguido dos quase sempre os mesmos pilotos recordistas a maioria deles como eu disse no controle tem o Hortusambuca também aparecendo e a aerodinâmica dele 3 e 6 diferencial 50 mei 65 facilitando as curvas 2.5 tudo máximo na cambagem tudo no mínimo no toy na suspensão 2 e 2 e nas barras estabilizadoras 4 e 9 e na altura frontal 3 e 4 na altura frontal do carro do passo 92% 54 ele deixa quase todos os circuitos iguais 23.0 e 20.7 na pressão dos pesos lembrando que ele também usa as referências a outros tempos de outros pilotos globais então usa também as vezes o mesmo setup de gringos nem sempre o piloto mexe muito no setup tem cara que é tão bom de pilotagem que ele anda só copia o setup de alguém e já voa nem procura estudar muito setup coisa que no 5K como Fórmula 1 também não é uma coisa de outro mundo não alguns pilotos que andam no volante mais experientes já tentam mexer um pouquinho mais em cambagem e falar em cambagem vamos para a Suzuka circuito de Suzuka circuito complicadíssimo aquela sequência inicial de S vamos aí ao tempo de recorde do BRT Matheus aí que está lá nosso grupo fez um convite lá para entrar na BRT estamos negociando aí o 23.2 está aí ele é o melhor tempo na frente do Paz em Suzuka um circuito complicadinho também que depende de estratégia de pneu vermelho e branco até o final é uma das melhores para o circuito circuito abrasivo que em outros jogos é mais apelativo essa parte de desgaste aerodinâmica do Matheus 3 e 6 65% no ativo 60% lembra um pouquinho o setup do Vitinho se não me engano nas pistas anteriores tudo no máximo tudo no mínimo cambagem e toy suspensão 2 e 3 4 e 9 nas estabilizadoras e altura do carro o mínimo possível 1 e 2 tomando cuidado com essas zebras de Suzuka 85% na pressão dos freios bem baixa né galera para quem anda sem assistência sem ABS tem que baixar mesmo 54% na distribuição 23.4 e 21.5 aproveitando as curas de média alta as retas então a pressão dos pneus não está tão baixa aqui em Suzuka mas há pilotos como por exemplo meu amigo Felipe Juan Felipe 10 que ele anda com a pressão dos pneus baixa pensando em economia vamos para o México circuito Hermano Rodrigues circuito muito legal que não teremos na Fórmula 1 provavelmente com essa pandemia pode ser que eles não renovem não existe então no 2019 está aí o capricho circuito muito legal que você pode variar bastante setup às vezes priorizando as longas retas e também priorizando depois do segundo setor ali até o terceiro estádio você tem que priorizar aí o seu setup para também não tomar muita punição apesar das áreas de escape o circuito rende muita punição o Rangel está aparecendo entre os primeiros aqui o Dusta SC também mas o Pedro Henrique é o recordista desde maio 1,13,6,4,3 muito focado em time trial ele 3,6 na aerodinâmica 50,65 no diferencial inativo 50 no ativo a cambagem tudo no máximo e o tome tudo no mínimo suspensão 1,2 barra estabilizadora 3,9 altura do carro 3,4 ele quase usa sempre um setup parecido para vários circuitos 92% na pressão e 54% na distribuição 21,8 na pressão dos pneus e 20,3 ele costuma mudar muito você vê um padrão ali costuma mudar muito a pressão dos pneus de um circuito para o outro mas tem boa parte dos acertos ele deixa igual pensando no máximo de tempo que ele pode baixar no time trial vamos ao Texas circuitos dos Estados Unidos corri recentemente de F2 na Liga Fast Labs vai ficar disponível também no Fórmula 1 2020 F2 no canal o vídeo uma corrida muito legal acho que eu peguei P4 quase peguei um pódio e uma corrida uma pista muito boa para treinar sem ABS por conta das curvas difíceis que você tem ali Estados Unidos é muito bom para treinar foi o primeiro circuito que eu usei para treinar freio ABS pode ser Monza mas esse circuito não tem só curva de 90 graus curva travada curva de alta então é interessante você treinar sem ABS nesse circuito vamos ver o Pedro Henrique aqui com o setup qual o setup que ele usa 4 e 7 na aerodinâmica eu às vezes uso 5 e 8 não me dei muito bem no Fórmula 2020 com 5 e 8 mas quebra um galho 60 a 60 no diferencial ativo ele sobe um pouquinho tomar cuidado ali mas é bom o ativo quando você não freia tanto quando não tem curva tanto estravada se você tem curvas ali de média e alta o ativo você pode subir já um pouquinho aqui no Fórmula 1 2019 e a cambagem tudo no máximo torre no mínimo suspensão 2 e 2 4 e 9 nas barras estabilizadoras 3 e 4 na altura pressão dos freios 92 distribuição 54 pressão dos pneus 22.6 e pressão dos pneus traseiras 21 21 tem um decimal ali eu vou voltar para não passar 21.1 21.1 Estados Unidos já passamos vamos para o GP Brasil de Interlago galera agradeço muito se você chegou até agora acompanha o vídeo na íntegra está anotando os setups aí deixe o seu like ativa o sininho se inscreva no canal ajude na divulgação são poucos canais no YouTube que fazem tutoriais lista de setup detalhado tudo do jogo falar sobre jogar sem assistência no controle no volante então ajuda se vocês divulgarem o canal ajuda bastante porque a gente sabe que em base os vídeos no YouTube são mais focados em entretenimento em gameplays e entretenimento vamos para Interlagos paixão de todos brasileiros nossa casa vai ser uma grande pena quando a gente perder o GP Brasil aqui na Fórmula 1 corremos sempre o risco todo ano e pode ser que seja correalizado nos Estados Unidos se você não gostou dessa ideia comenta aí depois no vídeo se não curte essa ideia do GP do Brasil ser nos Estados Unidos ou melhor pode ser o GP do Brasil ser no Rio de Janeiro o Pazera 2 está com 1,7582 aí é o melhor tempo tempo louco mas já tem gente andando 1,6 tinha gente andando 1,6 no Brasil em 2009 mas tem uma atualização aí o Bruno perdeu o recorde já falei isso em outros vídeos aerodinâmica 3,6 5,60,60 no diferencial cambagem tudo no máximo torno no mínimo suspensão 2,3 4,8 3,4 às vezes ele usa 3,9 então 4,8 sempre mais rígido atrás freios ele deixando 92,54 22,6 e 20,7 na pressão dos pneus lembrando galera é um setup base você pode mexer nesse setup fazer um do seu jeito ele usa esses setups aqui mas às vezes para corrida outra o Pedro Henrique ele deve mudar com certeza o setup ou esconde o jogo joga em outra PSN é muito comum isso é do jogador a estratégia você joga no competitivo então você tem que saber também porque setup não é fácil de fazer não é receita de bolo então o piloto às vezes perde muito tempo tentando acertar no mínimo detalhe o setup para aquele circuito para uma curva que ele perde mais tempo aquela curva sequência de curvas que ele pode ganhar mais tempo então o piloto estuda muito o setup mesmo às vezes no sincade embora não seja tão exigente na Fórmula 1 é mais braço mesmo as condições quase sempre são iguais entre os pilotos porém é um mau trabalho a ser feito então a gente tem que entender que não é uma receita os pilotos eles procuram atingir o melhor potencial deles ali também aprendendo a mexer no setup 33.172 é o melhor tempo dele aqui em Abu Dhabi é o último gente é o último último circuito dessa jornada aqui 4.6 na aerodinâmica 60.60 no diferencial tudo no máximo tudo no mínimo muito parecido com o Brasil até agora né na cambagem tudo no mínimo no toa e suspensão bem macia 1.1 3.9 nas barras estabilizadoras 3.4 na altura 92% e 54% nos freios dianteiros e 54% mais para o freio dianteiro 50% é esse equilíbrio dianteiro e traseiro e pressão dos pneus 22.2 e 20.7 na traseira bom vocês viram muitos setups parecidos isso que mostra que o Fórmula 1 é muito mais pilotagem você pode mudar uma coisinha ou outra no setup? pode sim sempre que você mexe no setup antes de encerrar este vídeo eu vou mostrar para vocês sempre que você mexe em alguns pontos você pode compensar por outros por exemplo quando você mexe em barras estabilizadoras quando você mexe em suspensão do carro você pode compensar aqui na cambagem quando você mexe também na transmissão pode compensar um pouquinho na cambagem porque a transmissão diferencial ativo e inativo facilita entradas saída de curva e entrada de curva então a cambagem pode mudar um pouquinho também então uma coisa você acaba compensando na outra até nos freios sabendo com um freio mais imediato você entrar no curva mais lento então tudo isso aqui vai variar bastante do seu treino o peso do carro que você tem o quanto que você tem desgaste no circuito e aqui que não é tanto a preocupação no desgaste a preocupação aqui na pressão dos pneus é sempre a aderência porém a tocada que você tiver o quanto que você erra o quanto que você espalha pode mudar a temperatura e aí aumentar o desgaste bom galera falei bastante espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like como eu disse comenta aí se você quer mais vídeos sobre setup assim resumão para saber todos os circuitos você não precisa ficar se matando procurando aí na internet pelo menos um setup base para ajustar grande abraço a todos e até a próxima com mais vídeos aqui no canal Dicas F1 Dicas F1